Fala rapaziada, cheguemos aqui galera, seis e meia, tem um jurídico bem aqui ó, ta bem ali ó, vamos dar uma olhadinha na ceba galera, pra ver se o moco anda de noite, que eu venho aqui ver que eu vou até escurecer ó, e andaram menos de noite, viu, um mil que tava aqui com medo todo, tentaram reembolar aqui ó, andaram muito aqui ó, eles passaram a noite com o animal, um mil que tava aqui galera, eles tão vindo aqui na lua clara, estão vindo na lua clara, aqui tava cheio de mil, comendo tudo, os pozinhos aqui, eles rolam, cancão pra ali ó, e agora colocando minha igreja, vamos achar uma jurídica, e as lambu também galera, começa a pé rosque já faz quatro dias, que a gente chama aquela lambu, ela vem não dá certo, é isso aí galera, vamos entrar aqui não dá pra cá, e ver o que vai dar, deixa eu me utilizar galera, é aquele lá, e não é de abulôzinho, comum né rapaziada, aqui tem uns aqui galera, um chumbo mais caro, tem um strike 0,94, que eu vou comprar ele, e aqui tem um outro lá não sei se é strike 1.15 1.15 eu acho muito pesado para 245 metros por segundo né galera a raça entrega 245 metros por segundo até mais né com isso aqui com isso aqui que ele é 0,83 0,85 para entregar bastante velocidade não sei lá Tchau, tchau. 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 Rancou a tinta que eu vi. Tchau. 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 um pão vermelho um pão azul vermelho ao mesmo tempo deve ser novato uma frangona gordo vamos errar para nós pegar os outros abatos pega aqui o abate caiu bem aqui caiu bem ali assim ela estava ali em cima aquele pau ali ah ela ficou aqui ela estava ali caiu aqui ficou enganchada as ozinha chega a brilho vem aqui quem enganchou o pescoço pomba mesmo pegou um do mito que ela faltava bem assim não juridica ué antes juridica vou tentar subir aqui eita ainda falta ele pegar um abate para ali e aí e aí e aí e aí e aí e aí coisa nem boa galera e aí e aí e aí e aí e aí e aí o que o batendo de hoje fechou cinco abate cinco abate cinco abate aqui galera e aí e aí três pomba e aí 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 ali em cima e aí o que a regulagem certinha para lá para serra daqui para serra lá regulagem porque a regulagem daqui para serra daqui para serra daqui para serra tocar para serra lá né é a mesma que eu pego aqui ó é desde a jade a mesma regulagem ali pega ali como eu peguei a pombinha azul aqui aqui também e agora ali calma juridita ali esse pau tá me atrapalhando vou cortar ele aqui e deixar limpo aqui na frente só os pau em lá é isso aí rapaziada foi tão bom aí para nós vamos finalizando por aqui galera deixa seu like aí comenta aí desculpa aí qualquer coisa aí né qualquer erro juridita e até a próxima forte abraço a todos fiquem com Deus